Galera, muito bom dia a todos que me acompanham pelo Brasil e pelo mundo aí. Eu quero deixar um ótimo abraço a todos vocês. Galera, eu vamo que eu vamo. Galera, eu quero vir aqui no meu vídeo, no meu canal, pedir para todos os empresários, todos os governadores, presidente aí, que ajudem o pessoal do sul, o pessoal do Rio Grande do Sul lá. Porque as chuvas lá estão sendo muito fortes, muita catástrofe, alagou tudo. Então tem muita gente passando aí, muita necessidade, gente que já não está nas suas casas mais. Muita gente perdeu suas vidas devido a esse forte chove. Mas é o clima, galera. É Deus que está no controle, entendeu? Então a gente tem que respeitar as missões de Deus, entendeu? Mas é aí, galera, vocês aí que é bem de vida, os governadores, os presidentes, essa turma aí, vamos ajudar o país lá, nessa parte lá do sul, pelo menos. As famílias que não têm condição, estão desabrigadas ali. Então vamos fazer uma força aí. Eu venho a pedir isso nesse dia aí, de domingo aí, para todos vocês. E que Deus abençoe. E vamos forte, em breve, as famílias do sul aí vão estar tranquilos, alguns retornando para as suas casas. É só uma tempestade, vai passar, gente. Tá bom? Enquanto, galera, essa tempestade não passa, que o nosso governador diz aí, e o presidente aí entre com a sua mão, empresários aí que puder ajudar. Vamos ajudar esse time de futebol aí. Vamos jogar, fazer uma campanha aí para ajudar essas famílias. Beleza? Um abraço, curte o vídeo, dá um like aí. Inscreva no canal aí. Vamos que vamos. Esse vídeo é vamos ajudar as famílias desabrigadas no sul. Faz a tua parte, que Deus te abençoará.